As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto Elegia de Amor e Vida, do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Oportunamente, enquanto cariciosa brisa perpassava pela praia, ele surgiu e assentou-se na barca de Simão, cravada nas areias de seixos miúdos e negros, destacando-se em silhueta emoldurada de luz que fascinava os súditos do seu reino em construção na terra. E porque muitos interessados se lhe acercassem, ele pôs-se a cantar parábolas. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No silêncio que se houver afeito natural, alguém desarvorado gritou, Rabi, tem piedade de mim que tenho fome. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Dúlcidas emoções embalavam a natureza em festa de expectativas felizes, quando um outro, ferido pelo desespero, suplicou. Rabi, socorra-me na indigência em que me encontro. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Suave encantamento se apossava a pouco e pouco da multidão interessada quando o outro emblazonou. Rabi, se tu vens em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Na primeira parte desse texto que analisamos na semana anterior, a benfeitora Amélia Rodrigues nos relata a situação de extrema penúria e necessidade que viviam os hebreus na época que Jesus esteve entre nós. A população miserável, das camadas mais inferiores da população, viviam praticamente em luta constante pela sobrevivência. Eles não tinham o menor sentimento de fraternidade e de solidariedade com as necessidades alheias porque viam as suas próprias necessidades sempre em primeiro lugar. No máximo, eles aceitavam dividir aquilo que tinham, aquilo que conseguiam com muito esforço, com o seu próximo mais próximo, ou seja, com os seus familiares. Jesus, então, nesse momento em que está na barca de Simão, na praia, expondo as suas ideias ao povo, ele começa a falar a todos do reino de Deus, ou seja, do reino espiritual, do reino onde se vive a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E ele, então, começa a fazer a sua explanação quando é diversas vezes interrompidos pelo povo, que diz que tem fome e solicita sua ajuda para saciar a fome, que diz que estão em desespero, que diz que precisam se livrar do jugo do opressor. E Jesus, a cada interrupção das pessoas, ele vai dando exemplos do que seja o reino de Deus. Então, ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, que, embora pequeníssima, resulta numa grande hortaliça. Ele compara o fermento, que é capaz de levedar bastante farinha para fazer o pão. Ele compara o reino de Deus ao joio, que mesmo em meio ao trigo, ele não vai prejudicar a colheita, porque vai ser depois separado e tudo mais. E com isso, Jesus vai tentando transmitir àquela população que a verdadeira vida é a vida do Espírito, que o tempo que nós passamos aqui na Terra é muito pequeno e insignificante em comparação com a vida eterna do Espírito. E que todas as dificuldades que nós estejamos passando, que nós venhamos a passar aqui na matéria, ela torna-se pequena quando nós nos comparamos com todo o futuro de felicidade que podemos ter quando chegarmos na verdadeira vida, se é que nós iremos passar por essas dificuldades aqui na Terra de maneira resignada, paciente e confiante em Deus. Então é esta toda a mensagem que o Cristo nos traz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de bom ânimo, para que as pessoas pudessem passar por aquelas dificuldades materiais de uma maneira mais tranquila e serena, na certeza de um porvir muito mais ditoso quando efetivamente tivessem conseguido edificar o reino de Deus em seus corações. Ou seja, consolidar a fé e a certeza de que uma vida melhor teriam quando retornasse a parte espiritual. Silvia, veja que nessa segunda parte desse texto de Amélia, sobre a questão da elegia de amor e vida, a poesia do Evangelho nos narra exatamente Jesus contando para aquelas pessoas que ali se encontravam, naquela Palestina antiga, e falando sobre o reino de Deus, exatamente como você acabou de comentar aqui. Só que elas precisavam acreditar, exatamente como você colocou, que havia algo especial, uma esperança melhor. E esse reino que Jesus veio proclamar aqui na Terra, anunciar, Jesus precisava que eles entendessem que não era daquele jeito que eles imaginavam. Então, ele começa a contar essas parábolas, que são as parábolas do reino de Deus. Ele conta cinco parábolas. Aqui, a poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, nessa parte em que você acabou de ler, ela nos narra quatro dessas parábolas. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro, e a parábola da pérola. Ainda está faltando uma, que é a parábola da rede, que virá na sequência. Mas o que era mais importante em relação a essa situação? Como Jesus sabia que aquele entendimento que ele queria que as pessoas tivessem, ele precisava utilizar elementos do dia a dia deles. Por isso que Jesus vai pegar o grão de mostarda, vai pegar o fermentozinho, que serve para poder fazer o pão, que dá o crescimento da massa. Então, você veja exatamente que, a partir do momento que ele começa a colocar esses instrumentos do dia a dia naquelas explicações que ele tirava a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, ficaria mais fácil para que eles pudessem perceber que não era aquela grandiosidade que a maioria deles esperava, que era algo material, geográfico. E Jesus começa a chamar a atenção que para as pessoas despertarem para as verdades que estavam dentro de si mesmo, para buscar esse reino dentro de si, para que eles pudessem aí sim alcançar. E é por isso que ele vai usando esses elementos da natureza que eles utilizavam, para que pudessem explicar, fazer essa analogia com o reino que ele veio aqui anunciar. Então, ele pega exatamente esses elementos comuns e vai trazendo para o dia a dia. Então, por exemplo, quando ele fala sobre o grão de mostarda, que é uma semente muito pequena. A gente até hoje, nos dias atuais, quando a gente pergunta às pessoas se elas conhecem o grão de mostarda, poucas pessoas conhecem. Mas, quem já trabalhou com o grão de mostarda, na própria evangelização infantil, a gente sempre levava para as crianças. Nós tínhamos que levar esse grãozinho de mostarda para contar essa parábola e a gente colava ele num papelzinho para ele não se perder, porque é um negócio realmente muito pequeno, uma semente muito pequena. E o próprio fermento, que era uma tradição das mulheres fazerem na véspera do sábado o pão, e utilizavam para a massa crescer, para o crescimento da massa, exatamente o fermento. E aí, essa verdadeira metáfora que Jesus faz para contar sobre o reino de Deus, exatamente para que eles imaginassem que não era exatamente aquilo que eles estavam pensando, mas era algo que vinha de dentro deles, que tinha que partir de dentro. É claro, o reino de Deus, o reino dos céus, quando nós refletimos sobre que ele está dentro de nós, como nos afirmou o Mestre Celeste, ele significa que é uma transformação que nós temos que buscar internamente. Porém, há necessidade do envolvimento nosso com as pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, do lado de fora. Então, esse pontapé inicial é nosso, mas nós precisamos verdadeiramente vivenciar esse reino a partir do momento que nós começarmos a partilhar, conviver com aquelas pessoas que nos rodeiam. E aí, nós vamos trabalhar exatamente aquilo que Jesus nos pedia, o amor a Deus, o amor ao próximo, fazer sempre o bem, trabalhar nas coisas que efetivamente fazem que a alma, que o espírito cresça. Então, essa sensibilidade de Jesus, que é o Mestre por excelência, ele tinha, de fato, um grande tato para isso. Por isso que ele vai associar essas cinco parábolas que a gente comentou aqui no início do nosso comentário, das nossas observações, que são muito importantes para que nós pudéssemos entender. porque a mensagem do Mestre Amado é exatamente essa, anunciar o Reino de Deus e o Reino dos Céus. Essa era a missão de Jesus e que ainda hoje, nos dias atuais, infelizmente, ainda é mal compreendido. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a segunda parte do texto Elegia de Amor e Vida, do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Continuemos, então. A admiração de todos e a surpresa antes de ensinamentos simples, frutos da observação do dia a dia, mantinha-os magnetizados quando se ouviram gargalhadas estridentes e zombeteiras clamando, Rabi, não queremos o Reino dos Céus, mas o da Terra mesmo nos serve. Sua voz, nesse momento, atingiu um tom vigoroso e ele prosseguiu informando. Outro sim, o Reino dos Céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Lufadas perfumadas em brisa do entardecer sopravam penteando os cabelos do povo e acariciando-lhes a face, quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou praguejando. Rabi, não desejamos palavras, mas sim apoio violento para desafiar do poder os injustos e exploradores. Igualmente, o Reino dos Céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Não houve nenhuma outra interrupção. a ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Vemos aqui na continuação da análise desse texto de Amélia Rodrigues que Jesus estava fazendo a sua pregação e que as pessoas, a maioria delas, estava se sentindo muito envolvida por suas palavras, mesmo magnetizada por elas. porém, algumas pessoas eram exatamente aquelas que o interrompiam volta e meia, não estavam pensando da mesma forma e, em determinado momento, alguém com uma gargalhada zombeteira pergunta, na verdade, afirma, Rabi, nós queremos, não queremos o reino dos céus, mas o da terra mesmo nos serve. E aí Jesus, então, toma uma postura e emprega em seu tom de voz uma forma mais vigorosa dizendo que o reino dos céus era semelhante a um homem negociante de boas pérolas que encontrando uma pérola toda especial havia vendido tudo para adquiri-la. E aí, em outro momento, um outro vem e diz que não queria, Rabi, não desejamos palavras, mas sim alguém que de forma violenta tire do poder aqueles que nos exploram. E Jesus mais uma vez fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E quando essa rede é retirada das águas, ela traz todo tipo de peixe, os que prestam e os que não prestam. Então, o que acontece? No dia da separação, digamos assim, do joio do trigo, no dia que formos separar efetivamente os peixes na beira da praia, os que são bons irão para o cesto e os que são ruins serão lançados fora. Assim, exatamente, é o reino de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Que aqueles que continuarem a desejar apenas a satisfação dos seus desejos imediatistas, dos seus desejos materiais, e não olharem mais adiante, não tiverem uma visão mais ampla com relação ao que verdadeiramente deve importar a nós, espíritos imortais, que no dia em que nós tivermos que prestar contas ao Pai do que fizemos da nossa encarnação aqui, nós não iremos receber, digamos assim, a recompensa pelas nossas atitudes, ou melhor, iremos receber de acordo com aquilo que nós tivermos feito aqui, ou seja, quando ele diz que os bons, os bons ficarão junto aos justos e os maus serão lançados na fornalha de fogo. A partir do momento em que Jesus fala isso, explica para eles com relação à questão da rede de peixes, que viria com todos os peixes para a praia, mas que os bons seriam aproveitados e os ruins não seriam, aí todo mundo entendeu, entendeu melhor a colocação de Jesus e aí ninguém mais interrompeu. E aí Amélia conclui esse pequeno trecho dizendo o seguinte, que a ignorância, a ignorância dos desventurados é como a cruz que os crucifica o tempo inteiro. Ou seja, é a nossa ignorância que não permite que a gente entenda que as dificuldades do nosso dia a dia existem para nos burilar, para nos aperfeiçoar e para nos fazer merecedores do reino dos céus. veja Silvia, que quando Jesus conta essa parábola da rede, que é a quinta parábola daquelas parábolas do reino, das quatro que foram contadas antes e essa, Jesus arremata nos falando a respeito da salvação, do juízo, do dia do juízo, na transição planetária que nós espíritas falamos tanto. E ele nos fala que, nessa metáfora, que a rede lançada é puxada e traz um monte de coisa e ali ele faz a separação. E assim acontecerá aqui, porque se nós não estivermos verdadeiramente com as nossas sintonias, com as nossas vibrações inerentes ao mundo em que nós vivenciamos e esse nosso mundo, esse nosso orbe, a terra e que está sendo modificada de expiações e provas para mundo de regeneração, nós aqui não ficaremos. Então cabe para todos nós o seguinte, uma reflexão. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade que nós temos para nós nos fazermos merecedores de aqui permanecermos? Aqui cabe para todos nós essa grande reflexão a esse respeito com essa parábola que é a parábola da rede. Vamos então concluir o texto de Amélia Rodrigues. Naquele momento o tempo se tornou ilimitado porque os demarcadores das horas cederam lugar à plenitude. Os dois mundos em longo litígio haviam-se ali defrontado o ontem transitório e infeliz com o de amanhã de perene liberdade naquele instante de iluminação. As necessidades do corpo que pareciam fundamentais são apenas temporárias e todos aqueles que as sofriam morreram na sucessão dos dias. Aqueles que as padeceram no entanto renasceram e voltaram a morrer e ora se encontram de volta ao procênio ao palco terrestre aguardando as sementes a pérola a rede em saudável despertar com discernimento. As suas parábolas permanecem como celeiro referto de esperança e de paz. Ele continuou depois daquele dia cantando uma pletora de parábolas a fim de que ficassem para sempre conforme antes jamais acontecera e não mais voltariam a suceder. O homem sábio planta as sementes do trigo sem temer o joio infeliz porque o separará no momento da ceifa sem nenhum prejuízo para a produção. De igual maneira semeia também as pequenas obras quais se fossem grãos de mostarda confiando na sua fatalidade de crescimento e de produção sem qualquer receio e aguarda o momento feliz de vê-la crescida e transformada em agasalho das aves dos céus. Também aquele que se utiliza do fermento da verdade e o coloca na sua função de levedar vê-se abençoado pelo volume da farinha transformada em pão da vida rejubilando-se com isso. encontrando-se um tesouro e guardando-o num solo desconhecido qualquer ser lutará para amealhar recursos a fim de adquirir a gleba toda e possuí-lo em términa alegria. Muitas pérolas fascinam e provocam admiração mas a verdade destaca-se dentre todas e provoca a mudança total de conduta até detê-la enriquecendo-se em definitivo com bênçãos. A existência humana são redes de pescar que os diligentes trabalhadores devem utilizar com sabedoria e após reunir todas as experiências delas resultantes selecionar aquelas que os promovem enquanto as que perderam o significado sejam deixadas à margem para reter somente as que produzem felicidade. Jesus permanece o mesmo cantor incomparável daqueles inovidáveis dias e a multidão atual algo desvairada é a sua meta nas praias do mundo convidando-a ao reino dos céus. Esta conclusão de Amélia Rodrigues é totalmente pautada na reencarnação nas vidas sucessivas. Ela nos diz que aquelas pessoas que sofriam naquela época de Jesus no exato momento no momento correto desencarnaram depois voltaram a uma nova existência na terra desencarnaram novamente depois voltaram ou seja na constante no constante trabalho de melhoramento de burilamento dos seus espíritos imortais e com o tempo as pessoas os espíritos vão aprendendo efetivamente que o que importa não são as necessidades imediatistas as necessidades materiais não são os tesouros que são acumulados na terra e sim os tesouros que são acumulados no céu na verdadeira vida e Amélia nos disse o seguinte que muitas pérolas fascinam e provocam admiração mas a verdade se destaca dentre todas e provocam uma mudança total de conduta enriquecendo em definitivo com bênçãos aquele que a possui então exatamente isso não é nós devemos compreender que não estamos aqui para acumular tesouros que os ladrões roubam que a ferrugem destrói nada disso estamos aqui para burilar os nossos espíritos imortais o tempo que passamos na terra e as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia são como limas né buriladores especiais buriladores divinos que irão nos ajudar a ter um espírito mais aformoseado mais de acordo com aquele espírito que Deus espera que nós sejamos ou seja um espírito mais evoluído mais desprovido das suas iniquidades um espírito efetivamente mais purificado e mais próximo de Deus e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Música 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 Música